Você é assim Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha força Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Tá uma noite tão linda Não mais pra você Fica comigo mais um pouco Fico, mas vamos entrar? Minha mãe sempre diz pra eu não namorar na rua De noite, dentro de carro Minha mãe sempre diz pra eu não namorar na rua Você já viajou o mundo todo, né? Não, falta muito ainda Eu conheço alguns lugares por causa das competições E algumas viagens que eu fiz com os meus pais Sabe como é, filho único, né? Na verdade, viajei mais com o meu pai Ele adora teatro, exposições Grandes shows O que foi? As somos muito diferentes Você acha isso muito importante? Os outros acham muito importante Sua mãe deve achar Esquece minha mãe Não beijo Beijo não se pede Se rouba Você é assim Sua pra mim E quando não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me peito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Querendo acordar todo mundo? Se minha mãe pegar a gente aqui agora Eu não quero nem pensar Então vamos aproveitar que ela tá dormindo E a gente cansa E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o can... Ai, minhas mãos estão geladas, olha Calma, relaxa Você vai ser muito bem recebida Todos vão adorar você Que nem eu Que palácio Minha mãe às vezes acha a casa pequena Só um minuto de vez Eu tenho que atender, tá? Alô? Oi Eu não confio muito na opinião da Lorena Porque acho ela muito liberal Um pouquinho permissiva, né? Por isso eu quis que você viesse Estou com medo que essa namorada do Claudio Seja uma daquelas mocinhas Que se fingem de puras De inocentes De apaixonadas Mas estão é de olho no dinheiro E no nome do rapaz É, você tem que tomar cuidado Mesmo tem muita menina por aí Afim de dar o golpe do baú Ah, meu Deus Jesus É, meu Deus Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Peraí, peraí, peraí Ô, Edviges Onde é que você vai? Edviges? Nossa, foi demais Fazia tempo que eu não voava Ah, foi demais mesmo Com a surpresa de chegar aqui E encontrar vocês dois Ficou melhor ainda Rodrigo Essa é a gracinha Oi Qual é a gracinha, beleza? Tudo bom? Então, eu convenci a Edviges De vir até aqui De repente dá uma voada Também até eu tô pensando Entrar nessa Pô, cara Então você tá de parabéns Porque eu não consegui Convencer ela de jeito nenhum Oi, amor Tudo bem? Você não vai vir me dar um beijo, não? Não E pra falar a verdade Eu perdi a vontade de voar De voar só não Eu perdi a vontade de ficar aqui também O que foi? Tá vendo que você não tava Precisando tanto assim Da minha companhia, né, Claudio? Que isso, Edviges Eu te convidei pra voar Você não quis aí Aí você colocou outra no meu lugar Peraí, peraí Outra não Meu nome é gracinha E não tem nada a ver Nada está pensando O que que tem? Duas pessoas resolveram sair juntas Pra voar Só isso Peraí, peraí, gente Que isso? Vamos conversar numa boa Não quero que ninguém explique nada Mas Eu já vi tudo Oi, Edviges Deixa, Claudio Deixa que eu falo com ela Ai, desculpa, Claudio Não devia ter respondido Ah, tudo bem Deixa pra lá Eu devia ter sacado isso acontecer A frescura dela, cara Eu não gosto disso Você nem deixou o cara falar Pensa um pouco Ele não ia fazer uma sacanagem dessas Ô, André Eu agradeço a sua preocupação Mas me deixe em paz Eu quero ir pra casa Mas conversa com ele A gente pode voar depois Eu não quero voar Eu quero ir pra casa Tá bom Eu te levo Não precisa Precisa sim Eu te trouxe Eu te levo Pô, eu tô aí toda nervosa Não vou deixar vocês sozinha Vamos nessa Depois eu falo com o Claudio Eu te levo Eu te levo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Você tá fantasiando uma história que não existe Para com essa paranoia de ciúme Paranoia? Você quer que eu pense o quê? Que você vai pra São Paulo com ela Passar uma noite inteira juntos e não vai acontecer nada? Se é que já não aconteceu, né, Cláudio? Aconteceu nada, garota Garota é sua vovozinha, hein? Você tem que acreditar no que eu tô dizendo Não rola nada com a gente Nenhum carro lô Mas pode rolar a qualquer momento Pode Pode sim, claro Eu sou homem e ela é mulher E, aliás, pode rolar com a gracinha Como com qualquer outra mulher Vou entrar, Cláudio Tô com sono A noite foi comprida hoje Pensei que não fosse acabar Cansei Tá, tudo bem Então tchau Eu não mereço um beijo Mas beijo assim de amigo Ah, Cláudio Mas é o que nós somos agora Eu vou entrar, tá? Porque eu tô com sono E nem pode estar precisando de mim Um beijo e despedida, então Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu marido é o meu amor E a gente não se cansa E a gente não se cansa De ser criança E a gente brinca Na nossa velha Like you're making a mess You're hell on wheels In a black dress And drove me to the fire And left me there to burn Every little thing you do is tragic Estamos no bando Imagino Claro que não Então vem Relaxa Você vai ver como eu sei tratar de você Não pensa Esquece tudo Apaga tudo Você vai ver como eu sei Você vai ver como eu sei Eu acho que eu sei Eu acho que eu sei Mas lembre-me While my world is coming down on me You taste like honey, honey Tell me Can I be your honey? Be, be strong Olha pra mim Eu não consigo parar de olhar pra você E nem parar de te beijar O que foi? Eu quero saber a verdade, Cláudio Eu preciso saber Eu não quero que você menta pra mim Mas eu nunca menti pra você Que conversa é essa? Você dormiu com a gracinha Por que isso agora? Dormiu ou não dormiu? A gracinha Ela não tem nada a ver com a gente Com o nosso amor Eu já te disse que A gracinha é minha amiga Nós crescemos Cláudio, eu tô falando sério Eu te fiz uma pergunta direta Eu quero uma resposta simples Você dormiu ou não com ela? Você cismou com a gracinha, caramba Eu não gosto dela Eu não amo a gracinha Se é isso que você quer saber Me divirges Eu amo você Será que não dá pra você entender isso? Eu quero saber a verdade, Cláudio Eu só quero a verdade Eu... Eu não queria que tivesse acontecido Mas Chegou um momento que Aconteceu Se você não tivesse terminado com tudo Não tivesse me evitado Fugido de mim Tenta entender, Divirges Encoste em mim Não faz isso, eu juro Eu não queria que tivesse acontecido Mas não teve nenhuma importância pra mim A única coisa que importa pra mim É que eu amo você E só você Eu tô com nojo de você Eu não quero mais que você encoste em mim Eu não devia ter te beijado Eu não queria Peraí, você não pode falar assim Eu não queria que tivesse acontecido Foi você que terminou comigo Eu fiquei desesperado Aí você foi correndo pros braços dela Não foi isso Aconteceu Mas eu já disse Não é como você tá pensando Essas coisas nem sempre envolvem amor Você pensa assim, Divirges Porque você é virgem Você nunca fez amor com ninguém Mas eu sou homem E se eu tô sozinho Isso pode muito bem acontecer Você tava morrendo de pressa, né, Cláudio? Daí como aconteceu Você matou a vontade Veio correndo atrás de mim Vai ser sempre assim, né? Toda vez que a gente brigar Você vai lá Mata a sua vontade Faz o seu serviço E volta Que nem um cachorrinho Foi você que me empurrou Pra cama com ela Tanto, falou Tanto, encheu minha paciência Que não tinha outro jeito Eu não te empurrei pra cama com ela Nem com ninguém Eu apenas vi que isso ia acontecer Quer dizer, eu vi, não Eu senti E antes que você me machucasse Resolvi terminar a nossa relação Mas não, né? Você veio Atrás de mim Combinou com o Rodrigo Falou coisas lindas Dançamos E você acha que vai ficar tudo bem? E aí, de bem com a vida Você volta pra casa E dorme com a garota Que tá lá pra isso mesmo Você me esnobou Eu não quero beijo De segunda mão Eu não quero uma garota De primeira mão Que faz da virgindade Uma bandeira Nunca mais encosta a mão em mim Por amor de Deus Não faz eu me sentir ridícula Não posso Não pode Não Não posso Eu não quero que seja assim Por favor, diz Isso aqui O que que tá acontecendo, Cláudio? Assim Tão de repente Eu acho que Eu tenho medo Eu tenho medo Que depois você se arrependa Eu me sinta culpado E Eu tô me oferecendo Eu tô me dando a você Eu sei, de vez Mas é que Por favor, procure entender Eu não tava esperando E Eu tenho medo É isso Eu tenho medo Que depois Que você depois deixe de gostar de mim Que não me queira mais Que não me ame mais Eu falei pra você, Cláudio Eu não quero Não quero nada A não ser o seu amor Nesse momento Eu não tô Nem pensando no dia de amanhã Eu juro Não dá Não dá Não dá Não dá, me perdoa Pelo amor de Deus, Cláudio Não vem com pena de mim Tô me sentindo uma idiota Não é isso, meu amor É que Eu não posso Eu não devo Eu acho que a gente tem que pensar melhor Você tem que pensar melhor, né? Você Mas eu entendo Eu já ouvi isso milhões de vezes Que uma garota difícil é mais atraente do que uma que se oferece, né? Não, não é isso, meu amor Eu juro Não é isso O que que é, então? Encoste em mim Sai Não olha mais pra mim também Que eu tô morrendo de vergonha da idiota que eu fui Eu te avisou Sai, eu não quero ouvir nada Eu não quero explicação Sai, não olha mais pra mim Eu sei que é difícil entender agora, mas É que eu não tô bem Eu tô confuso Tô com problemas Eu acho justo, bem honesto Estar com você agora Enquanto eu não resolver De repente Você percebeu que não me ama o suficiente pra estar comigo na cama, Cláudio? Eu entendo Não é isso também Você é tão honesto Tão correto Me deixa sozinha Eu não me sentir tão envergonhada Por favor Eu não me sentir tão envergonhada 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 Oi. Nossa, Cláudia, que susto que você me deu. Você não me pega sem roupa, né? Parece até que faz de propósito. Tô sabendo que saiu todo mundo e só tem nós dois. Fecha a porta. Eu ouvi ontem à noite, sem querer, os gritos que você deu com a sua mãe. Ela não gostou nada do que ouviu. Pode estar certo. Que cara é essa? Vai brigar comigo também? Você tem que me dizer agora, Gracinha. Dizer o quê? Se tá grávida ou não, e acabar logo com isso, que tá me deixando maluco. Eu tô sem dormir a noite toda. Essa história de novo, Cláudia? A gente já conversou sobre isso, calma. Eu preciso saber a verdade. Mas peraí, eu te disse que não tenho certeza ainda, que ainda vou esperar alguns dias. Pra que se apavorar? Porque eu não posso e eu não quero sacanear minha namorada. E ontem ela veio pra mim, pra se entregar. Olho no olho. Confiante. Acreditando. Acreditando em mim. Acreditando que eu tive com você uma ou duas vezes, mas que acabou. E aí? Transaram os dois? É claro que não. Tive que pular fora, né? Ah, então é isso, né? Eu posso estar grávida e vou ser preocupado com ela. Pulou fora porque quis. Tinha mais que aproveitar. Será que você não consegue entender um comportamento honesto? Honesto ou babaca? Honesto pra mim e babaca pra você. Você acha mesmo que eu podia transar com ela sem ela saber que você tá grávida? Que tipo de homem que você pensa que eu sou, hein? Eu não sei que uma coisa tem a ver com a outra. Porque se você estiver grávida, é pra ela que eu vou contar em primeiro lugar. Por mais que isso custe, por pior que isso seja, ela vai saber o que aconteceu. E tem que ser antes da gente transar, pra ela poder cair fora de mim também, se ela quiser. Claro, você vai dar uma de bom moço. Eu acho isso muito bonito. Chego até a invejar a sua namorada. Acontece que se eu estiver grávida, eu não quero que ninguém fique sabendo. Mas eu tenho que saber já, agora. O mais depressa possível. Se você tá ou se você não tá grávida. Se é verdade ou se é cascata, eu tenho que saber. Cascata? Você tá me ofendendo. Dane-se se isso te ofender. Acaba logo com isso. Eu tenho que saber, pô. Por que você tem tanto medo? Não existe nada entre nós dois. Aconteceu uma vez, duas, três. Você não tem compromisso nenhum comigo. Vai, vai, vai. Corre pra sua namorada, sejam muito felizes e me esqueçam. Para de fingir, de ser falsa, de fazer teatro, garota. Eu não penso pela tua cabeça, graças a Deus. E vem cá, que joguinho é esse que você tá fazendo, hein? Que que há? Vai me bater agora? O filho da patroa espancando a filha da empregada. Nada disso. Você sabe muito bem. Para de me enrolar. Não tô te enrolando. Tá me enrolando sim. Você sabe se você tá ou não tá grávida. Muito bem. Tô grávida sim. E daí? Vai fazer o quê? Você sabia? Não sabia, não. Nem sei. Não fiz exame nenhum. Mas eu sinto que eu tô. Tá bom. Falei pra você que você não precisa falar nada. Não precisa explicar, mas você tá insistindo. Tudo bem, fala. Vamos acabar logo com isso. É difícil. Eu não consegui. Na verdade, eu não achei justo ir pra cama com você ontem. Porque antes eu... Eu acho que você tem que saber de uma coisa. Mas... A Gracinha tá grávida. Tá esperando um filho meu. Tchau. 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 Você é melhor, Clara A pessoa sabe dizer se a Edvises está aí? Da piscina. Eu trouxe tudo o que precisava, tava tudo tão fresquinho na feira. Ai, dou o peixe pra fazer a moqueca de mim! Você vai matar o seu desejo... Tudo bem, Claudio? Eu vou bem, minha senhora. Vamos levando, né? Ele veio falar com a Edvises! É... Eu queria falar com ela, mas é uma conversa rápida. Deixa eu ir lá. Cláudio! Cláudia, eu não quero me meter na vida de vocês, mas... Você não acha que insistir nessa história com a minha filha vai fazer mais mal pra ela? E até mesmo pra você. Eu sei que eu errei, dona Ana. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu continuo gostando do Edivir como antes. Eu acho que até mais. E eu vou tentar me entender com ela. Cláudia, eu tenho medo que você sofra mais ainda. Mas eu quero justamente que a gente pare de sofrer. Mas quem eu vejo por aqui, quem eu vivo sempre aparece, né, Cláudia? E aí, Rodrigão, beleza? Beleza, cara. Vamos pegar uma piscina? O Edivir, acho que tá ali, não é? É, é ela. Tá lá, linda e loira. A de sunga aí? Tua, já sai de casa pensando em dar um mergulho. Pô, vai lá no vestiário, deixa a roupa lá. Tá, vai atrás da tua sereia. Valeu. Ai, Cláudia, que susto! Agora você, toda vez que me vê, leva susto? Houve idade também é você aqui na piscina, né? Pelo que eu sei, você também. Eu precisava te ver e falar com você. Que tanto assunto é esse que você tem pra falar comigo que quando você chega na minha frente não fala nada? É que eu tomei uma decisão e eu queria te contar. Eu tive outra discussão com a minha mãe e resolvi sair de casa. Vai pra onde? É, eu vou pra um apartamento. Tipo, uma parte que o meu pai me deu, que eu usava pra estudar e prestava pros amigos. Você acha que vai ser melhor? Eu acho que é necessário. Bom, você que sabe. Eu falei com a Gracinha também. Ela decidiu que não vai fazer o aborto. Nós conversamos e eu resolvi que eu vou dar toda a assistência que ela precisar. Ela e os pais dela vão sair lá de casa. Nossa, que loucura tudo isso. Eu tô te contando tudo isso, Edviges, pra você ver que eu não tô de braços cruzados. Eu tô fazendo a minha parte. Eu vou assumir a minha responsabilidade com a Gracinha, mas isso não significa que eu tenha que viver uma vida com ela. Ter uma história. Eu tô tentando fazer o que eu acho certo pra nós dois. Eu e você. Conseguimos levar a nossa vida. Você sabe que não é tão simples assim. A gente tá perdendo momentos preciosos, Edviges. É. Também penso nisso às vezes. Ah, e você já virou o campeonato de beijo na boca que teve na televisão, debaixo d'água, Broly? Eu achei que fosse moleza, mas nem erra. Se a gente soubesse desse campeonato, Edviges. Por quê? A gente ganhava mole-mole. Vocês querem ver? Vem. Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até o meu teito. Eu gosto de você, eu gosto de você. Eu amo você. Eu também te amo, Cláudio. Mas às vezes é melhor conservar um amor impossível do que ir em frente e deixar de se amar. Mas eu não vou conseguir viver sem você. Você tem que entender isso. Eu também não acho justo a gente pagar com a nossa felicidade por um erro que eu cometi, assim, de babaca. Mas quem pode garantir que a gente vai ser feliz mesmo com todos esses problemas? Viajamos, então. Vamos morar em outro lugar, outra cidade, outro país até. Por que não? Pelo menos até que as coisas se ajeitem por aqui. Você acredita mesmo que viajando os problemas não viajam com você? Eu acredito que vamos ser felizes, viajando ou não, com gracinha ou sem gracinha. É claro que se nada disso tivesse acontecido, seria mais fácil. Mas não podemos achar que tudo está perdido. Senão, que porcaria de amor é esse o nosso que se acaba diante do primeiro problema que aparece? Eu não falei que o nosso amor acabou. Não acabou, mas está fugindo da raia, com medo. Eu quero sofrer. Mas se nos amamos, também vamos sofrer se não ficarmos juntos. Eu queria que fosse assim. Nem eu. No primeiro dia que a gente se viu, quando você atropelou o cachorro, naquele primeiro momento eu já me apaixonei por você. Achei que a partir daquele momento ia ser tudo maravilhoso, sabe? Sem problemas. Mas aí, eles foram aparecendo um depois do outro. Sua mãe não querendo, a gracinha surgindo do nada no meio da gente. Indo pra cama com você, engravidando. Foi se metendo cada vez mais na nossa vida. Você acha que foi fácil pra mim ver tudo isso acontecer e continuar te amando, te querendo, sonhando em casar com você? Mas como é que vai ser se a gente não se casar? Já pensou? Vamos suspirar de saudade cada vez que a gente se encontrar. Você acha que isso não vai ser sofrimento? Talvez até muito maior do que enfrentar os problemas que temos agora. Vamos nos dar essa nova chance, indivígios. Nós merecemos. Filha, olha só quem tá chegando aí. Passei na praia pra te ver. É, que hoje o tempo não tá muito bom pra passear e a minha mãe também pediu uma mãozinha aqui. E o resto, tudo bem? Agora dá pra sorrir um pouco. Por quê? Ah, você não tá me tratando aos beijos, mas pelo menos parou de me dar pancada. Posso sentar por aqui pra lanchar ou é exclusivo dos alunos? Você, eu deixo. Vou aproveitar pra lanchar um pouquinho também. O casal vai pedir o quê? Mas por que pressa, filha? Por que pressa? Mãe, um mês. Mas e o vestido de noiva? Dá pra resolver tudo. Só vamos fazer um festão. Não vai ter festa nenhuma, nós já resolvemos isso. Não, mas nem um bolinho, nem nada. Um bolinho até pode ser. Mas é da igreja pro hotel e do hotel pro aeroporto. Ah, eu queria tanto fazer um festão aqui na escola. Eu já até falei com a dona Lorena. Mãe, eu e o Claudio não queremos. E a lua de mel? Pode-se saber pra onde vocês vão? Nova York. Nova York, filha. Ah, mas é muito longe, filha. Ah, mas é muito longe, filha. Ou, mas é muito longe. Ah, mas é muito longe. Um, mais é muito longe. Amém. Eu te entrego a minha vida, rapaz. Agora é a minha vida também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí